Olá pessoal, vamos estudar o exemplo 724A, que seria um exemplo de forças não conservativas. Na videoaula parte 2, vocês assistiram a resolução do exemplo 7.9. Esse 724A é uma extensão daquele problema. Nele, é perguntado qual era a velocidade do elevador quando ele desceu 1 metro a partir do ponto 1. Então veja, a gente tem um elevador, uma mola relaxada e esse é o nosso ponto 1. No exemplo 7.9, estudamos o elevador quando ele comprimiu até chegar no ponto 2 e parou. Agora, queremos saber qual a velocidade que ele tem no meio desse trajeto. Então vamos chamar aqui esse 1 metro, desse ser 1 metro, vamos chamar aqui o nosso ponto 3. Continuando, adotando a mesma referência que adotamos quando resolvemos o exemplo 7.9. Esse problema é um problema, no caso, de um sistema não conservativo, porque é um problema que envolve o atrito. Não sei se vocês estão recordados, o exemplo 7.9 mencionado, é um exemplo que diz que a velocidade inicial é 4 metros por segundo, que o movimento das braçadeiras aplica uma força de atrito de 17 mil newtons. Ok? E nesse exemplo 7.9, a gente calculou qual era a constante elástica da mola. Então, para resolver o 7.4, vamos usar os dados extraídos do exemplo 7.9, né? Porque, veja, ele te pergunta a velocidade do elevador no meio da trajetória. Então vamos ter que assumir que o fat é 17 mil newtons, a massa do elevador, vamos copiar desse exemplo aqui, 7.9, então é 2 mil quilos, velocidade inicial, quando ele encontra a mola, 4 metros por segundo, e o k, vamos usar o resultado encontrado na solução do exemplo 7.9. Ok? Então, para resolver esse exercício, vamos nos dar esses dados aqui. Vamos lá? Então, de novo, podemos classificar o início e o fim onde queremos. Então, para a gente, nesse exercício, vamos considerar o início no momento em que o elevador está com 4 metros por segundo e a mola relaxada, e o fim, né? Vou considerar esse estado aqui que eu chamei de ponto 3, que é depois que ele desceu 1 metro, né? Então a mola não estará totalmente comprimida. A referência zero eu vou colocar exatamente aqui, na mesma posição que tínhamos adotado no exemplo anterior. Então, no ponto 1 tem velocidade, portanto tem energia cinética, né? Meio de mv quadrado. Tem altura em relação a essa referência tracejada aqui em vermelho, né? Que é uma altura de 2 metros, tá certo? E a mola nesse ponto 1 está relaxada, não está deformada. Então a energia potencial elástica é zero. Quando ele atinge o ponto 3, né? A mola não vai estar totalmente comprimida. Então vai ser meio de K vezes a compressão da mola, que é 1 metro, ok? O elevador, quando está no ponto 3, em relação a essa referência, vai ter uma altura de 1 metro também. Então ele vai ter energia potencial gravitacional, massa vezes a seleção da gravidade, vezes 1 metro. E vai ter uma velocidade. Lembra que ele está parando até o momento que ele comprimiu de 2 metros a mola. Mas no meio do caminho, ele tem uma certa velocidade, que vai ser meio de mv f², ok? O trabalho realizado pelo FAT, força escalar de deslocamento, note que agora o módulo da força é 17.000 e do deslocamento é 1 metro só. Estamos analisando o elevador no meio do caminho. Vês o cosseno de 180 graus. Isso dá menos de 17.000 joules, ok? Como existe o FAT, existem forças dissipativas. Então, o trabalho realizado pelo FAT é igual a energia mecânica total final, meio de mv b², mais meio de kxb², mais mghb, menos a energia mecânica total inicial, meio de mv a², mais meio de kxa², mais mghb, correto? O WFAT que calculamos, colocamos aqui. A velocidade no ponto que chamamos de 3, que eu estou chamando aqui de vb, é o que eu quero determinar. A energia potencial elástica no ponto 3 era de 5,30 vezes 10 ao cubo joule. E a energia potencial gravitacional nesse ponto era 19.600. Substituímos aqui. menos a energia cinética inicial, a mola está relaxada, portanto, não tem energia potencial elástica, e a energia potencial gravitacional, quando ele está em uma altura de 2 metros em relação à nossa referência. Se recordam? Pois bem, então, fazendo essa soma aqui, subtraindo desses valores, da soma desses valores, conseguimos encontrar um vb de mais ou menos 3,65 metros por segundo. Como o elevador está descendo, se fôssemos estudar o vetor velocidade, ele seria negativo apontando para baixo. Está bem? Bom, espero que tenham entendido qualquer dúvida, basta entrar em contato.